Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Fiscalização quer inibir irregularidades em farmácias. Mais de 3.200 casos de violência contra a mulher em 2016. Uma campanha dedicada à memória das vítimas de acidentes no trabalho. Câmara de Belém discute os problemas ambientais no distrito de Icoraci. O número de crianças fora das escolas ainda é grande. Agora, a febre amarela terá a dose única de vacina. E no bate-papo musical de hoje, vamos conhecer o trabalho da banda Gael. Hoje é sexta-feira, 7 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. Nesta semana, a Vigilância Sanitária fechou três farmácias e apreendeu 350 quilos de medicamentos aqui em Belém. Os estabelecimentos praticavam venda de remédios sem receita e não tinham autorização da Vigilância Sanitária. Caso como este, trazem risco à saúde da população. Duas das farmácias vistoriadas apresentavam instalações precárias e não tinham farmacêutico. Além de não terem licença para funcionar, que é uma das irregularidades mais encontradas pela Vigilância Sanitária de Belém. O estabelecimento foi aberto de forma clandestina. Nunca o proprietário procurou aqui a divisão para licenciar e funciona totalmente sem nenhuma comprovação de legalidade. Medicamentos sem origem fiscal, alguns às vezes até falsificados ou adquiridos de forma irregular. A ausência desse profissional farmacêutico e levando um risco muito grande à população quanto ao uso inadequado desses produtos. Toda farmácia precisa ter licença de funcionamento, registro no Conselho Regional de Farmácia e um profissional farmacêutico que fique presente durante todo o período de funcionamento do local. Caso o consumidor perceba alguma irregularidade no estabelecimento, a denúncia deve ser feita junto à Vigilância Sanitária. As denúncias são presenciais, ela vem até a Travessa FEB, a antiga Travessa Jutaí, número 77, aqui entre 25 e Almeiras Parroso. Tem um setor na Secretaria da Vigilância Sanitária de Denúncias, preenche um requerimento, não precisa se quiser, não precisa nem se identificar. E aí a divisão vai fazer apuração com certeza no local, no endereço e apurar se aquela denúncia é verdadeira ou não. Ao entrar numa farmácia, o ideal é que o consumidor confira se o estabelecimento possui de forma exposta a certidão de regularidade do Conselho Regional de Farmácia e a licença de funcionamento atualizada. Além das denúncias, a Vigilância Sanitária também faz fiscalizações presenciais. No dia a dia há visitas, as inspeções para renovação de licença e nos bairros aleatoriamente são feitas visitas. E a equipe então para na frente de um estabelecimento e verifica se ela tem toda essa documentação. Se tiver, perfeito. Se não, o procedimento é feito que pode inclusive resultar, a interdição é uma das punições, a mais grave, quando realmente o estabelecimento não tem nada. É uma forma de proteger a população para que ela não utilize produtos e serviços que não tenham uma origem reconhecida, uma origem legal. Isso realmente é o papel da Vigilância Sanitária, proteger a saúde da população. O Departamento de Trânsito do Estado do Pará definiu o cronograma dos leidões de carros apreendidos que estão nos parques de retenção dos municípios de Belém e Santarém. Serão leiloados 530 veículos das duas cidades. Aqui em Belém, o leilão será no dia 17 de abril e em Santarém no próximo dia 24. O objetivo é leiloar os veículos que se encontram há mais de 60 dias no parque de retenção e nos parques terceirizados. São carros, uns conservados e outros apenas sucata, que foram apreendidos, recolhidos ou removidos pelo Detran. E agora vamos falar sobre o mapa da violência doméstica. Dados revelam que o Estado do Pará registrou mais de 3.200 casos de lesão corporal e violência doméstica contra a mulher no ano passado. Mais de 3.200 casos de lesão corporal e violência doméstica foram registrados em 2016 pela Polícia Civil. No Pará, em relação aos casos de feminicídios, foram 37 ocorrências registradas, sendo nove delas tentativas de execução. De acordo com o Tribunal de Justiça do Pará, o Estado é o terceiro com maior número de medidas protetivas à violência contra a mulher. São mais de 1.400 medidas que incluem afastamento do lar conjugal, certa distância do companheiro, proibição na convivência com os filhos e até a prisão nos casos mais graves. Ainda segundo o TJ, ao todo, 9.920 processos tramitam na Justiça. A campanha Abril Verde é dedicada à memória das vítimas de acidentes de trabalho e incentiva a prevenção como a melhor forma de evitar mortes. Hoje, quem trabalha em obras deve atender a todas as normas exigidas e usar os equipamentos necessários. O Brasil registra, em média, 700 mil acidentes por ano. Para esse engenheiro de obras, muitas vezes os acidentes acontecem pelo uso incorreto dos equipamentos de segurança. O principal problema é que os funcionários, às vezes, são teimosos e acabam não utilizando o mesmo equipamento que recebeu. Então, há uma fiscalização séria por parte de mestres, engenheiros, o pessoal de equipe de obras, de administração, de fiscalizar que o funcionário realmente esteja utilizando a EPI e de forma correta, porque, às vezes, ele acaba utilizando de uma maneira errada e acaba acontecendo, ocasionando acidente. Para garantir a segurança dos trabalhadores, iniciar uma obra requer algumas exigências. A gente faz o plano do PCMSO, que é um plano de controle de saúde ocupacional do trabalhador, onde ele faz o exame admissional, ele faz exames periódicos e ele tem até os exames de demissional e de retorno ao trabalho, em uma eventual férias, como é uma obra de dois anos, já a execução já teve funcionários que tiveram esse retorno de férias, então já foi feito esses exames todos dos funcionários. Os equipamentos de segurança são essenciais, mas antes de qualquer coisa, é importante conscientizar os trabalhadores. A gente utiliza de várias formas, né? Não se resume, então, só em falar EPI, EPC, a gente faz também DDS, que é um dos meios mais importantes que a gente tem, que é para tentar conscientizar os funcionários de prevenir acidentes, né? Ter mais atenção, evitar também, deixar materiais espalhados, a gente trabalha nessa parte de preventiva, né? Fazendo inspeção também, porque quando nós estamos fazendo a inspeção, a gente verifica o que está inadequado, a gente tenta corrigir antes que algum acidente aconteça, entendeu? Então, no resumo, dizer EPI realmente é interessante, é importante. Exemplo de trabalhador consciente é Marivaldo. Ele já perdeu colegas dentro do local de trabalho e sabe o que precisa fazer. Se a gente usar corretinho o equipamento, não acontece acidente. Às vezes acontece acidente em uma obra por irresponsabilidade até mesmo do operário, porque a gente recebe treinamento, a empresa oferece o equipamento. Se o cara não utilizar direitinho, fica pior para ele, né? Porque a gente tem uma família em casa esperando pela gente, aqui é a nossa segunda casa. Eu acho que a gente tem que fazer tudo corretinho, porque lá na frente a gente vai poder trabalhar em outras empresas. Tem muitos companheiros meus que já perderam a vida em obra, sabe? E para isso a gente vai tirando de exemplo. Se eu não usar corretamente, quem é que vai zelar pela minha segurança? A Companhia de Saneamento do Pará abriu as inscrições do concurso público para o preenchimento de 125 vagas e cadastro de reserva. Carolina Guimarães tem mais informações. As inscrições devem ser feitas até o dia 11 de maio. E são cobradas taxas de inscrições que devem ser pagas até o dia 12 de maio. A prova acontecerá no dia 4 de junho e vai ser realizada em Belém, Marabá e Santarém. As inscrições são online e devem ser feitas no endereço www.portalfadesp.org.br. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Ananindewa, na região metropolitana de Belém, a previsão é de tempo encoberto com possibilidades de pancadas de chuva, tanto no sábado quanto no domingo. A temperatura mínima prevista é de 25 graus, com máxima de 29. Em Itaituba, no sudoeste paraense, é provável que o tempo fique encoberto com possibilidades de chuva fraca ao longo do final de semana. As temperaturas devem variar entre 23 e 31 graus. Outro município que deve encarar o tempo nublado é São Luís, capital do Maranhão. A previsão é que o sol apareça entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva para sábado e domingo. A temperatura mínima inicia em 25 graus, com máxima de 33. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de reportagens ou temas para as nossas entrevistas pelo nosso WhatsApp. O número é 988023444 e você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, Câmara de Belém discute os problemas ambientais no distrito de Coraci. O número de crianças fora das escolas ainda é grande. Agora, a febre amarela terá dose única de vacina. E no bate-papo musical de hoje, vamos conhecer o trabalho da banda Gael. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando sobre o distrito de Coraci. Na manhã de ontem, a Câmara Municipal aqui de Belém realizou uma sessão especial para discutir os problemas ambientais causados pelas atividades das empresas de cortume e ração de peixe instaladas no distrito de Coraci. Grávida de quase oito meses, Jeane é uma das muitas pessoas que vivem uma situação difícil em Coraci. O povo tem tido uma luta muito grande e há muito tempo está sem resposta. O odor continua maior, a contaminação está cada vez chegando mais longe. O povo de Coraci tem praticamente aprendido a lidar com isso por não saber como evitar. Então, eu fico muito feliz como moradora da área de saber que está vindo à tona de novo. Espero que seja dada alguma resposta à população e vamos esperar. Essa é uma situação vivida por cerca de 350 mil pessoas no distrito de Coraci, aqui em Belém. A contaminação ambiental e o mau cheiro geram uma série de problemas, principalmente os relacionados à saúde. Os principais problemas que têm afetado é a população principalmente infantil e adulto também na questão respiratória que têm causado um grande impacto nessas pessoas e procurando todos os postos de unidade de saúde para atendimento constantemente. As dificuldades vividas pelos moradores de Coraci ganharam destaque em uma sessão especial requerida pelo vereador Marciel Mourão. Todos os órgãos competentes que tramitam nessa área, Ministério Público, SEMA, todos estão presentes no sentido de a gente trazer solução para esse problema. Porque nós não queremos, é bom que se frise aqui, que nós não queremos que as empresas saiam. Se dizem, não, isso não é o objetivo. O objetivo é que haja uma adequação para que a gente consiga preservar o meio ambiente que hoje é o ponto de equilíbrio do planeta. A intenção não é expulsar as empresas do distrito, mas adequar o trabalho para garantir saúde e o bem-estar da população. Pelo menos será o pontapé inicial, né? E quero informar o povo que nós estamos trabalhando. Hoje, a Câmara, não que a gente vá falar da Câmara passada, mas hoje a Câmara é uma Câmara atuante e a imprensa, o povo tem visto isso. Nós estamos dando uma resposta para a sociedade e a gente está nesse sentido aí, de trabalhar em pró do povo de Belém. Uma adequação que não tem sido feita, apesar dos esforços do Ministério Público do Estado. Já foi sim, já tem três ações propostas, duas ações civis e uma criminal. O resultado não é o que a gente espera, porque existem muitos mecanismos para que essas empresas continuem a funcionar, como os recursos em várias esferas, em instâncias. Então, eles estão utilizando todos os meios recursos possíveis para permanecer atuando. A população de Marituba, na região metropolitana de Belém, vai receber neste sábado um projeto que procura resolver diversos tipos de conflitos por meio da mediação e conciliação, sem precisar abrir um processo judicial, além de oferecer serviços de cidadania à comunidade. O projeto itinerante da Coordenadoria dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Pará. No horário de 8 às 14 horas, serão ofertados serviços de orientações jurídicas, audiências de mediação e conciliação e atendimento jurídico extrajudicial e judicial, com emissão de carteira de identidade, emissão de primeira e segunda vias de certidão de nascimento, divórcio consensual e exame de DNA para reconhecimento de paternidade. Os serviços são destinados apenas para os cidadãos de Marituba. E agora vamos falar sobre educação. Dados do Movimento Todos pela Educação apontam que, apesar da desigualdade de ensino no Brasil, ter diminuído o número de crianças fora das escolas ainda é grande. Segundo o órgão, já são mais de 2 milhões de pequenos brasileiros longe dos estudos. Os dados têm como base a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e mostra que de 2005 a 2015, o número de crianças e jovens mais pobres que conseguiram ter acesso à escola aumentou 6,6%, atingindo um total de 93,4% de pessoas incluídas no ensino formal. O crescimento da inclusão educacional entre a população rica também aumentou, ainda que de forma menos expressiva, alcançando um total de 98,3% de inclusos na área da educação. Os números revelam a possibilidade da universalização do ensino, de modo que todos possam ter acesso à educação formal no país, independente do poder aquisitivo. Apesar dos bons números, a quantidade de crianças e jovens fora da escola ainda preocupa. Já que, segundo a mesma pesquisa, pelo menos 2,5 milhões desse público não têm acesso ao ensino formal. O número é equivalente a 2,486,245 crianças e jovens de 4 a 17 anos fora do ambiente escolar. E agora nós vamos falar de economia. A cesta básica registrou queda de preço no estado do Amazonas. Os valores foram comparados com os dois últimos meses. Segundo o órgão responsável pela pesquisa, o feijão foi o produto que apresentou a maior redução de preços. Dados do dia EES e do estado do Amazonas mostraram que a cesta básica ficou mais barata para os amazonenses neste mês. O custo ficou em R$ 371,93. No mês anterior, o conjunto de itens alimentícios essenciais custava R$ 375,00. Em março do ano passado, o preço da cesta básica era de R$ 381,52. Com a queda do valor da cesta, a cidade de Manaus se torna a 18ª no ranking das cestas básicas, dentre as 27 capitais do Brasil. Entre os alimentos que obtiveram quedas de preço estão o feijão, o açúcar, a banana e a farinha. O Instituto Socioambiental lançou em todo o país uma campanha de reflexão sobre o preconceito com os povos indígenas, com a hashtag Menos Preconceito, Mais Índio. O filme é um convite para todos os brasileiros olharem com mais respeito para essas populações. O recado é bem direto. Se tudo mudou em 500 anos, por que os índios não podem mudar, mas continuar a ser índios? A reflexão está na primeira campanha produzida pelo Instituto Socioambiental. Segundo o coordenador do projeto Xingu, ela resume um desafio atual para os mais de 250 povos indígenas existentes no Brasil. Enfrentar o racismo e o preconceito que sofrem por terem incorporado hábitos e tecnologias não indígenas ao seu dia a dia. Nós decidimos fazer uma campanha, uma campanha diferente, que a nossa organização ainda não tinha feito uma campanha dessa maneira, para que a gente mostrasse, despertasse a sociedade brasileira para olhar para os povos indígenas de uma maneira diferente. Olhar para os povos indígenas como deve ser, com menos preconceito, e valorizando mais essa diversidade e valorizando esse conhecimento que tão pouco a gente valoriza nesses povos. E começar a olhar isso de um jeito diferente. A equipe levou cerca de um ano na produção, desde o momento em que foi definida como seria a campanha, até o lançamento neste mês de março em TVs, cinema e na internet. Nesse período, eles passaram cerca de uma semana na aldeia Baniwa, no Alto Rio Negro, no Amazonas, para conviver com os índios e conseguir captar as imagens. O povo Baniwa é um povo representativo dos povos indígenas do Brasil, um povo que tem uma história, que tem uma expressão, mas poderia ser outro povo também. A gente espera também que outras organizações e que a sociedade sinta-se provocada e refletida, quem sabe não apareçam outras campanhas para mostrar qual é esse valor que o índio tem que ter na nossa sociedade. Na página do Instituto Socioambiental nas redes sociais, o vídeo já teve 460 mil visualizações e mais de 12 mil compartilhamentos, com a hashtag Menos Preconceito Mais Índio. Entre os comentários, elogios à iniciativa de promover essa reflexão. A gente espera, sinceramente, que isso toque as pessoas para fazer uma reflexão diferente e que comece a olhar quem já tem a oportunidade de se relacionar com os índios, na sua cidade, na sua região, que passe a se relacionar de uma maneira diferente, conheça ele, pergunte o que ele sabe. E quem não conheceu, quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, que vá atrás, que conheça. Tirando esse preconceito, esse dogma de achar que índio puro é o índio que vive dentro do mato e o índio que não teve contato com a sociedade. O diálogo intercultural faz parte da vida. Todos os povos se relacionam entre eles. E isso não é mal, isso não tem demérito nenhum para ninguém. E quem quiser saber mais sobre a campanha, pode acessar o site www.socioambiental.org e também as redes sociais com a hashtag MenospreconceitoMaisÍndio. A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu liminar do mesmo tribunal que garantiu o funcionamento da usina hidrelétrica de Belo Monte desde janeiro deste ano. A Corte acolheu recurso do Ministério Público ontem. Na prática, a usina deve parar de operar imediatamente, mas ainda continua a execução das obras ainda pendentes. A usina estava autorizada a funcionar desde janeiro por uma suspensão de segurança do próprio TRF, que derrubou o liminar dada pela Justiça de Altamira no mês de setembro de 2016. E, na ocasião, a Justiça de Altamira determinava as suspensões das licenças até que fossem integralmente cumpridas as condicionantes relacionadas ao saneamento básico do município. A operação da usina pode ser retomada apenas com deferimento de recursos na Justiça de Altamira e no Supremo Tribunal de Justiça. O projeto de saneamento básico deveria ter sido implementado em julho de 2014 e tem o objetivo de evitar a contaminação do lençol freático de Altamira pelo afogamento das fossas rudimentares da cidade devido ao barramento do rio Xingu. A suspensão de segurança que barrou a decisão da Justiça de Altamira foi reformada em janeiro porque o presidente do TRF entendeu que a paralisação de Belo Monte traria prejuízo à ordem e à economia pública, ocasionando suspensão de fornecimento de energia elétrica, elevação das tarifas de energia e prejuízos ambientais pelo uso de termoelétricas. E vamos falar de saúde. É que o Ministério da Saúde seguiu orientações da Organização Mundial da Saúde e a partir de agora disponibilizará dose única da vacina contra a febre amarela. Até então, o órgão pedia a aplicação de uma dose padrão e o reforço após 10 anos. Agora as pessoas receberão apenas uma dose da vacina que evita a febre amarela. Até então, o governo federal pedia que os moradores das áreas com recomendação e quem fosse viajar a estes locais tomassem uma dose da vacina e após 10 anos recebessem um reforço. Segundo o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde já pedia apenas uma única aplicação. O Brasil era o único país do mundo que ainda exigia a dose extra. Além disso, o governo voltou a informar que está estudando o uso da dose fracionada, com a criação de um plano de contingência. O Ministério disse que não haverá uma diluição na vacina, mas uma diminuição no volume da aplicação. O Brasil recebeu 1.987 notificações da doença até esta semana, sendo que 586 casos foram confirmados, 951 foram descartados e 450 ainda estão em investigação. Até agora, 190 pessoas morreram devido à febre amarela. No estado do Pará, foram registrados 4 óbitos. E agora nós vamos falar de transporte. Uma reunião realizada entre dirigentes da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará, da Secretaria de Transportes do Estado do Pará e representantes da empresa que explora o setor. E no encontro, foi discutido o reajuste tarifário das balsas que fazem a linha Belém-Porto Camará, em Salvaterra, no Marajó. E decidido que o reajuste original de 20,7% praticado desde o dia 20 do mês passado, foi suspenso temporariamente. O valor do reajuste aplicado será de 10% sobre o valor praticado anteriormente à publicação do reajuste e será cobrado a partir de hoje, em um período de 60 dias. A Fundação Cultural do Pará promove a inclusão social de deficientes físicos e intelectuais por meio da oficina de dança do projeto Do Nosso Jeito, ministrado na Casa das Artes, sempre às terças e quintas-feiras. Carolina Guimarães tem mais informações. O objetivo das oficinas é proporcionar a dança inclusiva não de forma terapêutica, mas de forma artística, desenvolvendo as habilidades de cada aluno. As oficinas acontecem às terças e quintas-feiras, às 14h às 16h, aqui na Casa das Artes. E as inscrições são gratuitas, mas devem ser feitas de forma presencial. Portanto, quem quiser se inscrever deve vir aqui na Casa das Artes, que fica ao lado da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. O projeto Sábado Rural, que acontece no primeiro e terceiro sábado de cada mês, foi antecipado para este final de semana devido à Semana Santa. E neste sábado, produtores rurais estarão no Complexo do Entroncamento, comercializando frutas, hortaliças e produtos típicos da época, como pescados, camarões, mexilhão e caranguejo. Tudo em média 20% mais barato do que a rede de varejo da região metropolitana de Belém. E de acordo com a SEASA, dos produtos típicos da Semana Santa, estarão vendas de peixes e mariscos das mais variadas espécies. No local, ainda poderão ser adquiridos alimentos agroecológicos, hidropônicos e convencionais, plantas ornamentais, ervas medicinais e ainda cosméticos e artesanatos diversos. Em preparação ao auxílio de 2017, a diretoria da Festa de Nazaré concretizou as parcerias com os apoiadores e patrocinadores deste ano. Sabemos que é um evento que extrapola o âmbito da igreja e se torna um evento de toda a sociedade para esse. E para organizá-la precisa de recursos. Portanto, precisamos da participação, seja dos fiéis, como também das entidades que podem participar e colaborar para que esse evento possa ser levado, seja organizado do melhor modo possível. O presidente da Associação Comercial do Pará ministrou uma palestra abordando a influência do sírio na economia e no turismo paraense. A diretoria da festa também apresentou um vídeo mostrando a beleza da festa nazarena. D. Alberto Taveira, ser bispo de Belém, mostrou a importância da comunidade belenense e a igreja a unir em esforços para a realização da maior festa religiosa do mundo. A participação da sociedade, e aqui pensamos em empresas, significa muito para nós, porque o sírio é um patrimônio da igreja no Pará e patrimônio também cultural, é patrimônio de grande significado para nós. A meta que nós temos, a diretoria cabe apresentar números, a mim não cabe apresentar números. A meta é fazer um sírio que possa expressar a nossa devoção à Nossa Senhora e um sírio que possa acolher essa imensa multidão que acorre a nós. Essa é a minha meta no sentido de evangelização, no sentido de presença na sociedade. Estão confirmados 13 patrocinadores e 18 apoiadores para o Sírio 2017. Na verdade, nós temos duas cotas, um projeto de apoiador e um patrocinador. O apoiador, qualquer empresário de pequeno porte, médio porte, até empresários autônomos, vamos dizer assim, podem participar. É uma cota de 13 mil reais, parcelada dez vezes. E a outra, o projeto de patrocinador oficial, mas a diferença de algumas contrapartidas, que obviamente em relação, em referência ao preço, é diferente, 85 mil a cota. Também pode ser parcelado. E esses dois tipos de apoio, nós temos diferentes tipos de empresas e profissionais que nos ajudam, desde bancos, instituições privadas. Neste domingo, abre oficialmente as celebrações da Semana Santa. A Arquidiocese de Belém está com um calendário intenso, com missas, procissões, liturgias voltadas para este período. Carolina Guimarães tem mais informações. Uma pequena procissão sairá da Igreja de Santo Alexandre, rumo à Catedral de Belém, às oito e meia da manhã, com a bênção dos ramos, em seguida da Santa Missa, que será presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto da Vera Correia. Nas paróquias, cada uma terá a sua programação. E a TV Nazaré transmitirá todas as celebrações relativas à Semana Santa, inclusive essa do Domingo de Ramos, a partir das oito horas da manhã. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Neste domingo, o Museu do Estado do Pará recebe o espetáculo Museu Encantado. O show será do Grupo Coro, que vai ter um repertório voltado para o público infantil. A programação começa às dez horas da manhã e a entrada é franca. No sábado e também no domingo, o Cine Olimpia exibe o curta-metragem Pretas, a partir das seis e vinte da tarde. Premiado no Festival Universitário Osga, o filme narra a história de duas mulheres negras, com visões de mundo e realidades diferentes. E no domingo, a partir das dez horas da manhã, o Grupo Engrenagem se apresenta no Amfiteatro da Praça da República. O grupo leva ao público o espetáculo 26 Tons de Verde, uma comédia a partir da arte da palhaçaria. A entrada é franca. No bate-papo musical de hoje, vamos conhecer o trabalho de um grupo novo no cenário autoral paraense. A banda Gael conhece o mar que faz a música folk, com elementos do rock. Quem conversou com eles foi Mayra Leal. Marcos, a banda Gael conhece o mar é formada por quatro amigos que tocam na cena de rock aqui em Belém e que decidiram se juntar para fazer um som um pouco diferente do que eles já vinham fazendo. Eu estou aqui com o Sabá Neto, que é vocalista e guitarrista da banda e que vai conversar um pouco mais conosco sobre esse novo projeto. Para a gente entender um pouco, quais são as referências, as influências da Gael conhece o mar? Então, eu sempre fui músico de rock, sempre toquei as coisas um pouco mais pesadas que agora elas já estão. Mas no carro, em casa, eu sempre escutei as coisas mais leves, o folk do Bob Dylan, do Neil Young, de uma banda que eu sou aficionado, que chama Dolls, que para mim é a maior influência que eu tenho nessa banda, para a Gael. E é isso, eu sempre escutei e sempre quis fazer alguma coisa perto disso, sem muita distorção, sem muita violência, com uma coisa mais leve, mais tranquila. E a ideia é fazer um som totalmente autoral, né? Ah, sim, com certeza, com certeza. Você já tem algumas canções? Já, a gente já lançou o single, né, de Casca de Noz, que contou com uma música adicional lá, que chama Rally de Maus Compassos. Mas ontem a gente fez um show com oito canções e foi bem legal. A gente está nesse processo de composição para poder chegar num disco e fazer um disco bem coeso, bem legal. Sabato, pode mostrar para a gente, então, uma dessas canções? Uma, posso começar com Casca, que é a música título. Mesmo que eu tivesse a razão e o motivo e quem foi que fez, você diria, talvez, pensando bem, melhor para melhor evitar, É, sou mais bancadas que eu já dei e ainda vou dar. Me busca aqui, porque eu já nem sei do meu cachê, não aguento mais. Bacana, e me conta um pouco dessa inspiração, né? Quem foi que compôs essa música? Essa música é do Alan. As duas músicas do single são do Alan, que é um compositor fantástico. Eu confio nele 100% para fazer as coisas da banda, porque ele acerta demais e é bem bacana essa nossa relação. E a gente começou agora a compor junto, a primeira música do Gael, não foi essa, nem a Rally, que é a outra do single. Foi uma composição nossa, que aí começou a banda, a gente estava lá há um ano atrás e a gente tentou compor alguma coisa e hoje, ontem a gente tocou ela e foi bem legal. Essa minha parceria com o Alan, ela está muito interessante. Eu espero que a gente possa levar ela por um bom tempo. Já nem sente, cai de pé, evita a dor Já nem mente, o esconde até seus enganos É só chuva que cai do céu do teu quarto As lembranças de papel já molharam Não precisa mergulhar, ouvir, sentir e tentar Eles querem te mostrar seus conceitos de beleza Bem mais fácil que mudar é negar a própria natureza Agora uma curiosidade, de onde é que vem esse nome? Gael conhece o mar, é um nome bonito É, então, a gente queria transmitir esse clima de paz, de serenidade, mas que também não esquecesse um pouco da... Que o mar também, ele é visceral às vezes. O mar, ele agita. E é isso que é a gente ao vivo A gente tem umas músicas calminhas, é muita levada normal, mas também tem horas que explode tudo e está todo mundo liberado para fazer o que quiser em cima do palco E quem é o Gael? Gael é um sobrinho do Alan Que o nome dele não é Gael, é um personagem inspirado no sobrinho do Alan, que está naquela fase da infância De descobertas e tudo mais, e a gente sabe que a descoberta do mar para uma pessoa, ela é muito maluca Porque é um negócio gigantesco, que te dá uma paz imensa É um negócio que às vezes a gente tinha que ter até medo, porque é mais do que tudo aqui nesse nosso planeta E é daquela paz incrível Então, o que o Gael conhece o mar transmite é exatamente o que a banda quer transmitir com as composições, com os seus sonhos Vem cá, conversa comigo Que eu tô forçando pra lembrar Que se passou Como acabou Por que que isso aqui mudou Vem cá Me canta Aquela Da Fiona Então, quem quiser conhecer mais sobre a banda Gael conhece o mar Onde que pode encontrar esse trabalho de vocês? Então, no Facebook a gente tá e no Instagram É só procurar lá, Gael conhece o mar No Instagram tudo junto, Gael conhece o mar E vai encontrar nossa página lá A gente vai avisar o povo lá Eles vão ver a nossa identidade visual Vão poder ouvir as músicas no Deezer, no Spotify Podem baixar pelo Bandcamp, tá tudo lá Os links estão todos lá E é isso A gente tá pra todo mundo ver Que legal Obrigada, Sabá, por conversar conosco Eu que agradeço Parabéns, viu Pela nova banda, pelo novo projeto A gente agradece, no caso Então, é isso Quem quiser, é verdade Com certeza Quem quiser conhecer mais sobre a banda Gael conhece o mar Pode procurar nos aplicativos de música E também as redes sociais da banda Pra conhecer um pouco mais sobre essa leveza e essa força Que a banda pretende passar com as suas músicas O Nazaré Notícias fica por aqui Um ótimo fim de semana Até segunda-feira